E aí pessoal, o Sérgio é com vocês, meu irmão é Emanuel, o que eu falo com vocês é o Matheus. No vídeo de hoje estamos notificando a série que você irá assistir hoje, hoje vamos falando de Siltim. Então para saber tudo sobre essa série, fique no vídeo até o final, aproveitando já deixa aquele like e se inscreve no canal e bora aí para a série. Bom pessoal, a série de hoje é Siltim, é uma série de 2017 e ela tem 45 minutos por episódio, é uma série de drama e ação. A série fala sobre o Time Bravo, uma subunidade do Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especiais Navais dos Estados Unidos, a unidade elite dos rios da marinha, que planeja e realiza missões perigosas em todo o mundo, com poucas atenções e ônus para eles e suas famílias. Bom pessoal, então Siltim é uma série muito boa e quem curte ação e drama vai curtir um monte essa série, é uma série bem de ação mesmo, os rios da marinha pessoal são o Time Bravo, são os quadrões especiais, aqueles que fazem as missões mais perigosas americanas e essa série toda é baseada em cima disso. Cara, é uma série muito boa, quem curte ação, quem curte exército militar americano vai estar amando essa série porque eles falam muito do exército americano e eles é o dia-a-dia dos soldados americanos elite dos Estados Unidos, então cada episódio mais ou menos é uma missão diferente e assim vai. E o cara, o ator principal é o mesmo ator que fez o Buffett Bones, então quem assiste o Bones vai estar gostando da série porque tem o ator principal e foi um dos motivos que eu vim para essa série é o ator e realmente a série me conquistou, estou já assistindo, já assisti todas as temporadas quase e realmente é uma série assim que me viciou muito, eu gostei muito da série e com certeza você vai estar gostando da série também. Então, cara, falando assim, conta um pouco a história de cada soldado ali que está no Time Bravo, uma esquadrão especial, cada esquadrão aí dos SEALs tem seu nome, um é bravo e principalmente esse aí que é o foco principal. E conta um pouco o dia-a-dia dos seus soldados com suas famílias, com a sua vida pessoal e também eles dentro do exército, então mostra aí vários tipos de soldados diferentes e vários exemplos que vão acontecendo com esses soldados, acredito que eles foram baseando muito na vida real e, cara, todas as estratégias que eles fazem, os planejamentos que eles fazem para evitar talvez uma guerra ali, eles vão lá, uma equipe de sete, seis, sete homens lá, vão lá e conseguem resolver o problema entrando num país ali inimigo e conseguindo resolver. É muito interessante, é muito leal e tenho certeza que se você estiver assistindo você vai estar gostando muito da série também. Se você curte a ação, com certeza você vai estar curtindo SEAL Team, é uma série muito boa pessoal. Então, cada exemplo aí que esses soldados vão te dando, o jeito que eles vão sendo tratados pelas famílias e todas as dificuldades que eles vão passando e eles vão vendo como o mundo é, eles acabam mudando o jeito deles com as suas famílias e isso aí é muito legal porque vocês vão trabalhando bastante nessa parte aí, eu acho que é bem legal esse modo que eles vão trabalhando para você entender realmente como é a vida de um soldado americano aí, de um grande equipe, né, de um soldado de elite da Marinha dos Estados Unidos. E cara, aí é uma série aí que eu estou com certeza vai te aprender, você vai estar querendo maratonar todos os dias e pelo menos no fim de semana que pegar aí vai maratonar. É uma série um pouco maior, não dá para fazer tanto uma maratona no fim de semana, mas com certeza vai estar te prendendo aí na série por um bom tempo. Bom pessoal, e essa série ela tem 7 temporadas, 20 episódios mais ou menos por temporada e ela ainda está em andamento. Bom, aqui eu vou dar um parênteses pessoal, porque as 7 temporadas foram montadas nos Estados Unidos, porém no Brasil só está disponível 3 temporadas. É ruim, é triste, mas estamos na expectativa de cada vez que mais gente assistindo mais importância dessa série, mais temporadas venham para o Brasil. Mas tenho certeza que as 3 primeiras, você vai ficar bem preso, já que são 60 episódios mais ou menos, então você vai ficar bem preso nessas 3 primeiras temporadas. Bom, e aonde está passando essa série? As 3 temporadas de Steel Team estão no Paramount+. Bom pessoal, eu estou aqui por hoje, espero que você tenha gostado. Comente se você já assistiu essa série, comente aí se você curtiu a série, não curtiu, comente aí, deixe seu feedback para nós. E muito obrigado a esse vídeo até o final, aproveitando já deixa aquele like, também se inscreve no canal e até a próxima, valeu, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho